Salve, valorosos! Esse é o vídeo em que eu vou basicamente abrir o jogo com todos vocês do porquê que a gente tá com a frequência de vídeos menor e também porque a gente deixou de lançar alguns dos vídeos que a gente lançava muito que vocês pedem, né? Principalmente aqueles que auxiliam você a jogar e que ensinam você a jogar e eu vou dizer também o que esperar daqui pra frente como que vai ser as coisas daqui pra frente, tá bom? Em primeiro lugar, eu vou falar logo o que vocês querem saber que é o porquê que a nossa frequência de vídeos diminuiu tanto porque que a gente tá lançando menos vídeos e mais, acima de tudo, né? Por que que a gente tá lançando só basicamente vídeos que são recortes de lives de partidas, né? Agora eu virei main chamber, então basicamente vocês só estão vendo vídeo de chamber aí mas, bom, é inevitável, eu adoro personagem mas quem é mais assíduo no canal vai perceber que eu nem lancei ainda um vídeo de como jogar de chamber Isso aí, no caso, foi mais má sorte, tá? Porque, no caso, quando o chamber foi lançado eu tava naquele evento de Los Angeles da Riot que eles me convidaram pra ir pra ver os episódios finais de Arkane Então foi meio que má sorte Eu não lancei ainda o vídeo de como jogar de chamber porque quando o chamber foi lançado eu nem estava aqui no Brasil Eu joguei ele uma semana depois de todos vocês Mas vocês podem ter certeza que quando eu lançar vou ter lançado o melhor vídeo de como jogar com um agente específico Por quê? Porque essa vai ser a primeira vez que eu vou lançar um vídeo com um agente masterizado Todas as vezes que eu lancei um vídeo de como jogar com um certo agente eu lancei explicando tudo que eu sabia sobre ele, tudo que era pertinente dizer Mas eu nunca tinha masterizado aquele agente E o chamber eu masterizei, eu tô usando ele sempre 100% das partidas que eu jogo Então vai ser o vídeo mais completo Por isso que eu não lancei ainda Por isso que provavelmente ele só vai ser lançado depois do vídeo do agente novo que vai ser lançado daqui a pouco, né? Então basicamente são coisas aí, pô, vai ficar uma baita de uma bagunça Mas com relação ao vídeo do chamber eu garanto que vocês não perdem por esperar, tá? E o vídeo do chamber ele não sofreu com isso que eu vou falar agora Mas o lance é basicamente que a nossa rotina de trabalho aqui tava extremamente bagunçada Mas era inevitável que ela estivesse bagunçada porque nós estávamos lidando com horas de trabalho demais pra tempo disponível de menos O que acontecia basicamente é que a gente não tinha tempo pra gravar nada em nenhum momento Considerando que nós tínhamos este canal aqui que vocês estão assistindo de Valorant O canal Rui Station que é o canal que eu trabalho há mais de 7 anos Vamos fazer 8 agora em 2022 E que também tem vídeos quase diários, né? Dia sim, dia não Mais as lives Mais 7, 8 horas de live por dia Então basicamente nós tínhamos 7, 8 horas de live por dia Depois tinham as horas que eu ia dormir E o que sobrava eu tinha que conciliar entre gravar para este canal gravar para o Rui Station E fazer todos os outros afazeres da minha vida O lazer Ou coisas que eu tinha Por exemplo, pagar os boletos Que todo mundo já sabe como é que é a vida adulta Eventos Contatos profissionais Reuniões Todo o resto era incluído naquele pouquinho tempo que sobrava no dia E obviamente não dava para fazer tudo Porque era impossível A conta não batia A gente tinha X horas E eu não tinha tanta hora para gastar para eu conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer Por mais importante que fossem essas coisas Então quem acabou pagando o pato no final das contas Foi esse canal aqui Porque eu tinha que priorizar o meu outro canal Porque o meu outro canal Ele tem mais de 2 milhões de inscritos Ele requer uma atenção muito maior Ele requer que eu dê mais atenção para ele Tanto pelo ponto de vista de que ele sustenta a nossa família aqui Quanto do ponto de vista de que o YouTube é mais cruel Com canais maiores Se você deixa eles parados no algoritmo Então infelizmente Obviamente que não foi uma decisão que eu queria ter tomado Foi uma decisão que eu fui obrigado a tomar Então eu tive que diminuir a frequência de vídeos desse canal E eu não tinha mais tempo de gravar os vídeos para esse canal Por isso que os vídeos que estão sendo lançados recentemente Fazer um mês, dois São de lives Porque os vídeos de lives Eu consigo pegar eles E simplesmente reeditar e colocar aqui É muito mais fácil Os vídeos que requerem que eu transmita mais conhecimento para vocês Ensinando a jogar um agente Ou ensinando uma tática Ou ensinando smokes Ou ensinando pixels Ou ensinando básicos do jogo Tudo o que requer que eu chegue aqui Grave para vocês Monte o roteiro E depois traga o produto para vocês aqui no final para assistir Tudo isso ficou infelizmente comprometido Então o que significa isso? Eu não vou ter mais de 24 horas a partir de agora Vai continuar às vezes as 24 horas Então a tendência é que eu pare Não, a tendência não é que eu pare Porque eu tenho um anúncio para fazer para vocês A partir de janeiro de 2022 Nós não vamos mais fazer lives diárias As nossas lives não vão mais rolar Tanto no Facebook quanto na Twitch Nós simplesmente não vamos fazer mais lives diárias Eu expliquei todos os motivos Do porquê que eu não estou fazendo essas lives diárias Lá no Twitter Então se alguém quiser lá conferir Depois eu convido vocês a lerem o texto que eu botei lá É um texto que mostra que já faz muito tempo Que eu estou pensando nisso Fiquem tranquilos Porque a decisão não diz respeito apenas a esse canal Diz respeito a esse canal E principalmente a minha qualidade de vida Que eu estava com sérios problemas de saúde Graças a essa rotina absurda Então agora como nós vamos ter mais tempo Nós teremos finalmente uma quantidade maior de tempo Que a gente vai poder dedicar para esse canal Eu vou ter um pessoal que eu já montei uma equipe Que vai me ajudar a produzir conteúdos Tanto para este canal aqui Quanto para os shorts desse canal Então nós vamos ter vídeos e shorts aqui nesse canal Mostrando muita coisa interessante E o mais importante de tudo É que os tipos de conteúdos que vocês adoravam tanto Que é ensinando a jogar Vão voltar com força total Nós vamos continuar com alguns vídeos de gameplay Mas a gente vai reestruturar eles Entendeu? Nós vamos reavaliar o jeito que a gente vai fazer os vídeos de gameplay Nós não vamos fazer mais lives diárias Então a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer com esses vídeos de gameplay Eu sei que vocês gostam de ver algumas gameplays De fila radiante e mortal Então com certeza eu vou estar trazendo algumas vezes também Mas eu também quero trazer algumas coisas mais voltadas para o humor E esse é o tipo de coisa que eu só vou poder dar uma palhinha para vocês Quando eu voltar de férias Eu estou saindo de férias agora Eu vou voltar em metade de janeiro E aí eu pretendo ter muito mais ideias lá Eu pretendo botar a minha cabeça para funcionar E bolar alguns vídeos E cara, o que realmente vai voltar com muita força Serão os vídeos em que nós vamos ajudar vocês a jogar valante Lembra da Soulslands Academy? Ela saiu com 6 episódios Era para ter lançado mais de 30 Mas eu não consegui montar roteiro E eu não consegui gravar todos os outros episódios Então nós vamos reestruturar basicamente todo o formato do canal Para que a gente tenha vídeos tipo dia sim, dia não Eu acho que essa seria uma frequência bacana E aí a gente consiga trazer para vocês Quando que eu vou conseguir fazer isso? Basicamente eu vou conseguir fazer isso lá por fevereiro Porque em metade de janeiro eu vou retornar das minhas férias E então até lá nós vamos continuar tendo vídeos de gameplay de live De chamber, então eu espero que vocês entendam que é por causa desse motivo Assim que eu retornar nós vamos fazer toda a reunião diária possível Tanto do canal Roll Station quanto do canal de Valorante Sobre o que nós vamos fazer, quais são os próximos passos Como nós vamos reestruturar os nossos conteúdos Então a partir de metade de janeiro nós já vamos estar trabalhando muito forte Para reestruturar todo o conteúdo desse canal E voltar a ser o maior canal de Valorante do Brasil Nós não terminamos com Valorante, nossa história está apenas começando com Valorante Eu agradeço muito o carinho de todos vocês que estão até hoje aqui comigo E eu só peço do fundo do coração que vocês me deem um voto de confiança E acreditem que 2022 vai ser com certeza o nosso ano Nós vamos reestruturar esse canal Em fevereiro nós vamos voltar com tudo E claro, não está descartado termos algumas lives pontuais aqui no canal Como por exemplo o Watch Party de alguns torneios mundial de Valorante Brasileiro de Valorante Ou lives com agentes novos, mapas novos Minha parceria com a Riot continua 100% Eu ainda amo essa empresa Então peço aí um voto de confiança para todos vocês Agradeço demais pelo carinho Logo logo tamo junto Por favor, não me abandonem Que eu garanto que vocês não vão se arrepender É nóis Tamo junto, Valorosas